Death Note, o livro da morte, com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, essa animação de 2007, cara, não deixa perder. Se você não assistiu ainda e se você quer saber mais, fica aqui nesse vídeo. Galera, Death Note é uma animação que foi feita em 2007, ela veio do mangá e como toda essa coisa japonesa aí, virou uma animação que está disponível no Netflix. A Netflix tentou fazer um filme, um live action do Death Note, que é uma bosta, é uma merda, não perca o seu tempo assistindo. Mas o anime não é assim não. Galera, o anime é muito, muito, muito bom. Eu vou deixar um pouquinho da sinopse aqui pra vocês terem uma ideia de mais ou menos como é que é essa história. A história é, tem alguns deuses que são chamados de Shinigun, que eles têm esse livro que chama o Death Note e eles escrevem quem que eles querem matar no mundo dos humanos. Olha a loucura, hein? E os caras estão ali, meio entediados, vamos dizer, ali no mundo deles, que nada acontece. Se o cara está escrevendo muito no caderninho, os outros começam a julgar ele, que ele está trabalhando demais e tal. E um Shinigun decide, vou derrubar o meu caderno no mundo dos vivos. Olha a loucura. Ele derruba o caderno, uma pessoa encontra esse caderno e essa pessoa vai ser o personagem principal dessa série. Onde ele vai começar a testar o caderno e ele tendo o caderno, ele consegue enxergar esse Shinigun, que é o, vamos dizer, o deus aí, que é o dono do caderno. E vai mostrar a história dele matando pessoas, né? Ele começa, ele tem uma ideia aí que ele quer limpar o mundo, fazer um mundo sem pessoas más e tal. Mas como que você faz isso? Matando as pessoas, né? E daí ele começa a fazer um monte de loucura lá e a Interpol se envolve, o FBI, a polícia japonesa e tal. E vai aparecer um novo personagem, aonde esse personagem vai começar meio que a caçar esse menino que está com Death Note. Cara, é uma piração, são 37 episódios, estão todos disponíveis no Netflix, eles não são muito longos. Você vai comer que nem mamão com açúcar. Então se você não assistiu, não perca mais o seu tempo, você está procurando o que assistir e você assina a Netflix ou você está pensando em parar de pagar e porque a Netflix está cheia de frescura agora, mais caro, não compartilha, assiste antes de você parar de pagar e Death Note está disponível lá no catálogo e vale muito, muito, muito a pena. Valeu galera, 100% no Rotten Tomatoes, não é fácil e eles conseguiram. E eu quero saber de vocês no comentário, você já assistiu, você curtiu, o que você achou? Deixa aí, valeu galera, até o próximo vídeo.